Ah, o Cruze tá bem? Tá sinistro, velho. O Cruze tá com um sizing agora. E é da Upper. Os Cruze top da Upper. Ele evoluiu muito. Muito, muito, muito. Teve um problema no Arnold, né? O treinador dele abandonou ele. Quem era o treinador dele? Eduardo Correia. Era o Correia. Ah, era o Correia? É. Abandonou ele e deixou ele na mão. Sério? Como que foi? Ficamos sabendo. Foi assim que eu soube. Ficamos saber que era o Correia em si. Mas foi o Correia. Era o Correia. E aí não deu atenção merecida pra ele e aí ele ficou... Não foi tão bem no Arnold. E aí você pode ver agora que o Mr. Sizer tá lá até... O Sizer foi lá pra Curitiba, se eu não me engano é Curitiba? Foi. Foi lá pra acompanhar ele Pra ver de perto. Pra ver de perto. Pra realmente pegar na mão do cara. Achei sensacional. Quem não conhece o Sizer tem que conhecer. É. Tem que conhecer. Eu achei muito... Eu achei... Tem que conhecer de humanidade. Porque assim, mexe muito com a cabeça do atleta quando acontece isso. E eu acho que é interessante destacar aqui algo que trabalhar com atletas não dá muito dinheiro, gente. Então ele não tá fazendo isso por dinheiro. Ele tá fazendo isso porque ele gosta. É. É. É.